A Odebrecht Realizações Imobiliárias lançou na rota da Avenida Paralela, mas no empreendimento revolucionário, o hangar. O Metanoia colheu algumas informações importantes do projeto. O hangar, ele foi concebido com a clara visão que estávamos elegendo o produto que ia fixar o setor 3 da cidade. O que é o setor 3? O setor 1, a gente entende que da Praça da Sé até a Garibaldi é o setor 1 da cidade. O setor 2, eu diria que é do Rio Vermelho até o Imbuí. E o setor 3, está claro para o urbanista e nós que atuamos nessa área, que é exatamente da divisão do Imbuí, eu diria de Pituaçu até Busca Vida. O que é que percebíamos? Percebíamos que não existia um produto que tivesse um registro e tivesse uma referência. Essa referência está sendo criada com o hangar, onde nós concebemos talvez o maior complexo empresarial do norte e nordeste. O hangar é um empreendimento pioneiro aqui nessa região, na Bahia, eu diria no nordeste, que vai trazer um grande diferencial para a cidade de Salvador. Além de nós estarmos trazendo dois hotéis para as proximidades do aeroporto, nessa localização que é a ponta de lança para vários destinos aqui na Bahia, ele também traz um empresarial e um green mall que é único no Brasil. Então, assim, é uma coisa diferenciada, onde vai atender a necessidade e a carência de toda essa região. E como se não bastasse, além de ser um empreendimento diferenciado por todas as suas características, nós estamos sendo o primeiro no Brasil com o selo de eficiência energética. O empreendimento totalmente baseado, pensado em criar condições de conforto térmico e economia para os nossos clientes. Acho que isso aqui é mais um marco, é um lançamento muito importante, não só para a Aldebrecht, aqui em Salvador, até comparando com outros lançamentos que a gente tem em outros estados e hoje a gente tem uma presença nacional. Então, a gente fica, ao mesmo tempo, a gente sente a felicidade de ter a equipe local, ter projetado com tanto carinho um empreendimento como esse e quando a gente coloca o empreendimento à venda, que é o que está acontecendo, e sente a receptividade, então esse é o sinal de que tudo aquilo que foi planejado, que foi tão bem pensado, realmente está sendo percebido dessa forma. Esse projeto, ele vem trazer um diferencial para a nossa sociedade, a cidade de Salvador, e alguns pontos são muito importantes. O primeiro deles é um projeto onde ele cria uma nova setorização na cidade, trazendo com que... ele entrega a cidade, infraestrutura, salas, lojas, hotéis, para um setor da cidade onde está em franco acrescimento. Isso contribui para que a gente tenha a nossa avenida paralela com menor fluxo, menor fluxo de veículos. Essa é uma contribuição importante. Outro ponto importante no nosso projeto é a nossa Copa de 2014. É um equipamento, hoje o Hangar Business Park, traz dois hotéis que vão aumentar e melhorar o nosso parque hoteleiro da cidade. Nós temos a oportunidade, estando na Bahia, de fazer registro de relevância. Acho que a visão lá de toda... quer dizer, do grupo, quando visualizou Vila do Atlântico, Iguatemi, Caminho das Árvores, eu acho que são posicionamentos que registram uma mudança. Eu acho que o Hangar, ele, na verdade, confirma uma mudança. Acho que a visão nossa é uma visão de... não digo pioneirismo, mas sim daquilo que nós acreditamos e entendemos como uma cidade dinâmica e que necessita de empreendimentos dessa natureza. O lançamento Hangar da Odebrecht na paralela já é um sucesso antecipado.